Música No Delícias da Cozinha de hoje você vai aprender a fazer um talharim com espinafre e linhaça a parisiense. Ingredientes Uma colher de sopa de azeite de oliva Meia cebola picada 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado 200 gramas de presunto cortado em cubos Meia lata de orvilha quinoa Uma colher de chá de sal Uma embalagem de 200 gramas de molho branco Uma embalagem de 300 gramas de macarrão quinoa talharim com espinafre e linhaça 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Modo de preparo Em uma panela média aqueça o azeite em fogo baixo Música E refogue a cebola por 2 minutos ou até murchar Música Junte o frango e o sal Refogue por mais 5 minutos ou até o frango começar a dourar Música Acrescente o presunto Música E a ervilha quinoa misturando bem Música Regue com um molho branco e mexa até o molho envolver todos os ingredientes Música Deixe aquecendo em fogo bem baixo E cozinhe o macarrão quinoa talharim com espinafre e linhaça Conforme as instruções da embalagem Música Escorra, disponha nos pratos e cubra com um molho Sirva em seguida com o queijo ralado Música 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 Música